A Alexa já estão no zoológico de Goiânia há mais de um ano. Hoje são adultas e ganharam casa nova. O espaço passou por adaptações para garantir mais conforto, segurança e privacidade dos animais. Um tanque amplo com 85 metros quadrados, grama e plantas. Essa árvore que estava no local foi transformada em uma ponte entre a ilha e o cambiamento. A Alexa foi encontrada na zona rural de Santa Bárbara de Goiás e a Cleo em Trindade. Elas chegaram aqui pequenininhas e receberam todos os cuidados do corpo técnico aqui do zoológico. Elas recebem alimentação quatro vezes ao dia. A partir de amanhã estarão na casa nova. Eu estou muito ansiosa, eu tenho certeza que esse ambiente aqui vai ser muito bom para elas, esse tanque maravilhoso. A lontra é um mamífero carnívoro. No zoológico eles comem peixe, carne vermelha e uma mistura de algumas verduras que Rita prepara. As lontras são ariscas. Na natureza é o comportamento normal do indivíduo de ser selvagem, né? Já aqui conosco, como essa proximidade faz com que o animal fique um pouco mais dócil. Para o presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer, as novas instalações das lontras no zoológico garantem mais qualidade de vida para os animais. Nós fizemos toda uma adequação aqui dentro desse recinto, atendendo todas as normativas do IBAMA. Inclusive, o recinto está além das normativas. Nós ousamos dizer que é o melhor recinto de lontra do país. Os visitantes poderão ver as lontras por dois pontos de visualização de vidro. O zoológico abre suas portas ao público de quarta a domingo, das 8h30 da manhã às 17h. O valor do ingresso é R$ 5,00 a inteira e R$ 2,50 a meia entrada. Crianças de até 5 anos de idade e pessoas com deficiência e acompanhantes não pagam.